Esqueceram na minha cadeia, o que tá comigo é cobradinha Essa pessoa machucou meu coração e não são as consequências dessa paixão Essa pessoa machucou meu coração e não são as consequências dessa paixão Essa pessoa machucou meu coração e não são as consequências dessa paixão Agora você tem que eu vou te tirar do meu amor Que saiba me amar, saiba me dar valor Agora você tem que eu vou te tirar do meu amor